Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou começar aqui dando alguns avisos. O primeiro é que na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas, haverá ali na E-Realizações, na Rua França, Pinto 498, o lançamento do livro do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, o livro Tratado de Simbólica. E o lançamento será precedido de duas palestras, uma minha, às 8 horas, 20 horas, e outra do Luiz Mauro de Samartino, às 20 e 30 horas. Então, em primeiro lugar, parabéns à E-Realizações, por lançar mais esse livro do Mário Ferreira dos Santos. Finalmente estamos tirando o Mário do limbo. Eu considero que essa ocultação, ocultação, esquecimento do Mário Ferreira dos Santos é o maior sintoma da estupidez, da inépcia brasileira. O Mário foi um dos dois ou três maiores filósofos do século XX, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas acontece que o universo dele é tão vasto, é uma inteligência tão profunda, é um universo de conhecimento tão descomunal, que simplesmente não cabe na cultura brasileira. O Mário é maior do que toda a cultura brasileira junta. A amplitude dele é incomparável. Então, simplesmente não cabe. A cultura brasileira está acostumada. Então, amigo meu, Jerônimo Moscardo, que foi ministro da cultura no tempo do Itamar, dizia que os assuntos da cultura brasileira, os assuntos da nossa literatura é assim. Ele usou minha pata de dente, ele usou minha cueca, ele passou a mão na minha bunda. Isso era o horizonte máximo de preocupação. Você lê a obra inteira do Luiz Fernando de Veríssimo, por exemplo, e aí você não vai passar disso aí. Quer dizer, é tudo fofoquinha, besteirinha, coisinha provinciana, de repente aparece aí. Então, é essa repetição da volgata marxista, comunista, mais idiota. O sujeito no Brasil faz isso, ele repete ali aquelas publicações da KGB, ele vira professor titular. Então, de repente aparece o nome do tamanho do Mário Fernando do Senhor. Realmente não cabe. Então, o que tem que fazer? Faz de conta que não existe. Mas, olha, quando o Brasil não existir mais, ainda se conhecerá o Mário Fernando Santos. O segundo aviso é o seguinte, vocês, por favor, leiam na página do Falou da Democracia, essa esplêndida carta aberta aos parlamentares brasileiros, enviada ainda a propósito da cúpula do Mercosul, pela minha amiga Graça Salgueira, que é editora da Nota Latina. Então, esse é um documento muito importante, acompanhado da tradução de um artigo igualmente importante do Alejandro Penha Exclusa. Terceiro aviso. No ano que vem, de 14 a 26 de abril, eu vou dar aqui, no estado da Virgínia, numa cidade chamada Colônia, o Heights, um curso de filosofia política. Existe um texto de apresentação que está exposto, nesse momento, lá no meu site, www.olavodecarvalho.org. Ali dá mais um resuminho do espírito da coisa. Quer dizer, eu tenho trabalhado em alguns desses temas, como a natureza do poder, a natureza do Estado, faz algum tempo. Já dei dois cursos disso na PUC do Paraná. Mas, depois que vim para cá, ainda aprendi mais algumas coisinhas. Então, eu estou reunindo o que já tinha antes com essas novas coisas que eu fui descobrindo e vou passar aqui um pacote de filosofia política de 14 a 26 de abril. Então, os interessados, por favor, liguem para 041 3262 0100 ou 041 9974 44443. Vou repetir. 041 3262 0100 ou 041 9974 44443. Já tem gente na linha para falar? Vamos ver o que é. Vamos ver. Alô? Alô, Olavo? Sim. Oi, Olavo. É o Leonardo, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Leonardo? Oi, tudo bem, Olavo. Peço desculpa porque eu não estou conseguindo escutar o senhor ao vivo, né? Quer dizer, melhor dizendo que o meu computador deu um problema. Você pega a gravação. Eu pego a gravação daqui a uma hora porque o meu computador não consegue ainda pegar se ele está com algum problema. mas eu queria fazer uma pergunta, Olavo, que é importante, assim, para mim, é sobre a questão do aborto. É que eu sou contra, eu particularmente sou contra o aborto em qualquer caso, em qualquer caso que seja, até mesmo em caso de risco de vida para a mãe. Eu também sou contra porque eu tive até um exemplo em casa que a minha mãe foi recomendada na sua terceira gestação a fazer aborto. Aí a mamãe simplesmente respondeu para o médico. Então, o filho da mãe, nós os dois na medida de parto, mas eu não faço aborto. Então, a partir disso, eu sempre tive, dentro da minha própria casa, uma visão de ser contra o aborto. Gostaria de saber, assim... A presença do feto é um fato. Agora, o risco é uma hipótese, né? É. Porque eu acho que, não sei se você ouviu também o caso que teve aí, né, nos Estados Unidos, que do caso de gêmeos, que teve... tentaram diminuir a placenta, tentaram fazer de tudo para eliminar um dos gêmeos que eles estavam, porque dizendo que tem que eliminar um para o outro sobreviver, acabou nascendo os dois, né? É, saúde perfeita. Entendeu? Então, eu sempre tive assim, porque uma vez eu estava no seu... no... no seu Orkut, né? Feito em sua homenagem, e tinha pessoas lá, querendo, discutindo, sendo a favor do aborto, no caso de risco de vida da mãe, eu sou praticamente contra qualquer tipo de aborto. É isso que eu queria deixar, né? Porque eu... uma resposta clara, assim, do senhor, porque hoje eu comprei a sua quinta edição, não consegui achar muito sema, a sua quinta edição do Bicê Coletivo, e mais coisa, eu fiquei feliz desse assunto, porque eu acho que um assunto de extrema importância no Brasil tem que ser discutido para não passar essa lei absurda que é ele colocar, que é ele fazer que nós brasileiros engolimos essa lei que não dá para engolir. Sim, olha, no caso de risco de vida para a mãe, eu não tenho opinião nenhuma, eu prefiro não me pronunciar, sobre isso, porque eu não cheguei a uma conclusão ainda. Mas, de modo geral, o aborto é um homicídio, caracterizadamente, e mesmo que a pessoa tenha alguma dúvida quanto a isso, não existe nenhuma prova de que o feto é um ser humano ou não é um ser humano. Isso é impossível, porque depende de perspectivas de premissa que cada um adota. Então, você tem meio a meio. Se tem meio a meio, significa que o aborto, na melhor das hipóteses, ele é 50% grande possibilidade de um homicídio. Ora, quem é que tem o direito de arriscar a vida do outro em 50%? Ninguém tem. Então, o aborto não é nem para conversar, não é nem para aceitar a discussão. É para mandar tomar no cu direto. Abortista é criminoso, é uma mentalidade monstruosa, ele gosta de abortar, ele gosta de matar os fetos. Eu não tenho a menor dúvida, as pessoas têm satisfação nisso. Tem muita gente que está nisso, que está metida em rito satânico. Esse pessoal das chamadas católicas pelo direito desse tipo são uma organização satânica. Mas o rito satânico publica poemas em louvor de Satanás e essa matança de crianças para eles tem significado ritual. Essa gente tinha que estar toda na cadeia. E todo abortista é contaminado por essa mesma mentalidade. Quer dizer, não tem perdão, não é uma questão de diferença de ideias. Ah, você tem sua opinião, tem a minha opinião. Sua opinião, caralho, sua opinião é criminosa. Não venha com uma doutrina criminosa para cima de mim querendo matar pessoas e achando que é bonito. A resposta é vai tomar no cu. Essa resposta você tem que dar. É, porque até os próprios médicos sérios, sérios médicos... A gente aceita discussão séria de ideia séria. Agora, o nego vem com uma coisa dessa e quer parecer respeitável? Ora, porra! De médicos sérios... Você gosta de aborto que se aborte a si mesmo. Uma vez propus, quer dizer, o aborto voluntário retroativo. Você gosta de aborto você aborte a você mesmo retroativamente. Suprima-se. Suma-se. Como diz o americano, drop dead. Entendeu? É, porque aqui eu já escutei o comentário tem um site que é muito bom o site de Provida, né? O pessoal colocou e os médicos falando que até o caso de aborto terapêutico que eles chamam que é um termo prejorativo é raríssimo, é raríssimo. É raríssimo, é raríssimo. O médico não pode provar tanto a vida. Esse charlata desse ministro temporão aí fica dizendo que tem uma epidemia de mulheres morrendo por causa de aborto ilegal. Tem nada, tem 7, 8 por ano, porra! Não, é, ele fala assim, é raro o médico hoje em dia ficar de braços cruzados perante o aborto. Antigamente, alguns anos atrás, o médico ficava de braços cruzados mas não fazia o aborto. Tinha uma questão ética de não fazer. Hoje em dia ele tem todos os recursos para não fazer e quer fazer. Mas quer fazer, exatamente. Eles querem, estão falando e tem a satisfação e o negócio sabe com maluco, está entendendo? Eu estou com o saco cheio já de dar atenção para maluco que vem com ideias criminosas para cima da gente e quer que a gente ouça aquilo com a maior cara de respeito. Como dizer, não, isso aí é essa liberdade de opinião. Bom, a liberdade de ser idiota você tem. Agora, quando a idiotice passa do limite e começa a ser idiotice criminosa, você não tem mais direito, não. Eu acho que ninguém tem o direito de ser a favor do aborto. Eu acho que ninguém pode pregar uma ideia dessa. Isso é a mesma coisa que pregar nazismo, pregar genocídio, pregar eutanásia, pregar pedofilia. É a mesmíssima coisa. Tem que calar a boca e mandar tomar no cu. É, pois é, Olavo. É isso mesmo, Olavo. Então, deixar um abraço para tu aí para continuar o teu programa. Boa sorte, vai, senta aí. Tá ok. Um abraço. Um abraço. Eu queria aqui também alertar os ouvintes para um site muito interessante. www.aristoi.com.br, que é um site feito aí pelo Lucas Mafalda e Silvio Grimaldi, que está planejando, quer dizer, a edição de uma série de livros conservadores, indispensáveis ao conhecimento do pensamento conservador. porque, sabe, o que se entende para o conservadorismo no Brasil é aquele recorte monstruoso feito pelo doutor Emir Sader e outros cúmplices, naquele maldito dicionário crítico do pensamento de direitos em que não tem um único pensador de direitos lá. Primeiro, porque os autores não leram. Segundo, porque eles não querem que vocês leiam. Tá certo? Então, eu há anos estou dizendo isso, que existe um déficit de aproximadamente dois mil livros para poder ter um debate, para poder começar a ter um debate político no Brasil, tem um déficit de dois mil livros conservadores. Porque se é para ter uma discussão, então as ideias dos dois lados têm que estar conhecidas. Agora, o fato é o seguinte, o aparato editorial brasileiro é dominado pelo Partido Comunista desde os anos 30. Quem não puxa o saco do Partido Comunista não sobe na vida literária nacional. É boicotado. Às vezes consegue uma vitória, às vezes não lembro quando está depois, aos 90 anos, consegue um reconhecimento, como aconteceu com o meu amigo Antônio Olinto. Antônio Olinto, embora fosse, vamos dizer, a gentileza em pessoa, embora ele, como adido cultural na nossa Embaixada de Londres, ele vivesse ajudando os esquerdistas que chegavam lá fugindo da ditadura, ele era pessoalmente um homem conservador. Então, apesar de todos os favores recebidos, o cara só odiava ele. Resultado, durante mais de 20 anos, o nome do Antônio Olinto ficou proibido na imprensa literária nacional. Daí, no fim, quando o homem já está velhinho, está certo? Bota ele lá na Academia Brasileira de Letras e já tem gente reclamando. Mas é uma vitória tardia, está certo? Eu acho que, vamos dizer, quando o reconhecimento é muito tardio, olha, a gente tem que pensar como o Grosso Marx. Grosso Marx, quando deram a legião de honra, a legião do anel para ele na França, ele estava já com quase 90 anos, botaram lá a medalha nele, daí o repórter veio entrevistar, quais são suas impressões, Sr. Marx? Ele disse, ah, eu preferi uma boa ereção. Então, homenagem para velhinho, eu quando for velhinho que quiser fazer uma homenagem, vai tomar no cu, não quero homenagem nenhuma, pô. Então, deem uma olhada na página www.aristoi.com.br que é dedicada à educação liberal, está certo? E também tem esse plano de edições que vai, tensiona, desfazer esse monstruoso desequilíbrio que existe no repertório de informações à disposição do leitor brasileiro. Agora aqui, eu fico sabendo, estava aí do Orkut, pela minha amiga Daniela Gouveia, que tem um sujeito lá no rádio, dizendo que quem lê o Olavo fica burro. Ele deve ter lido muito, então. para de ler meus artigos, rapaz. Raimundo Carreiro, olha aqui, ele faz o programa junto com o tal do Marcelo Pelizzoli, Marcelo Pelizzoli é o sujeito que elaborou aquele exame da Universidade Federal de Pernambuco, que botava do lado dos bonzinhos, que era o Leonardo do Boffitt, e do outro lado dos malvados, que era eu, o Roberto Marinho, o inocente de Oliveira, o culpente de Oliveira, e Jorge Bush, e que, além disso, botava como autor de Grande Sertão Verde, o Graciliano Ramos. Marcelo Pelizzoli, tu é uma besta quadrada, rapaz, tu tem que enfiar a cabeça dentro da privada e puxar a descarga e desaparecer, suma, desapareça, drop dead, vai tomar no cu, rapaz, você não sabe nada, 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 tá certo? Quer dizer, você não pode ser professor, tá certo? de prézinho, de pré-primário, tá certo? Você não, nem isso, você não tem que passar para nada, o que quer que você pense a respeito do que quer que seja, é um peido, não, isso é isso, isso é um desrespeito para com os peidos, tá certo? Cala a boca, burro! Agora tá aqui, na Folha tem uma notícia, o país perde cada vez mais cérebros para o exterior, agora, tá aqui, olha, quando você dá uma notícia de que as pessoas inteligentes estão indo embora, em geral, a notícia e as discussões a respeito é ela própria um sintoma da perda de inteligência, por quê? sempre a explicação é a mesma, ah, os caras querem empregos melhores, eles querem mais dinheiro, digo, ah, vai para a puta que ô pariu, o que que é isso? Qualquer pessoa dedicada a profissões, tá certo, de alto nível intelectual, está mais interessada na sua realização intelectual do que em dinheiro, se você oferecer oportunidade, vamos dizer, de um trabalho bom, frutífero e útil para um cientista, para um filósofo, tá certo, com salário menor e oferecer por outro lado um emprego administrativo no qual ele vai ganhar 20 vezes mais, ele vai escolher primeiro, todo mundo sabe que é assim, ninguém passa a vida estudando para ganhar dinheiro, porque ninguém é idiota, porra, porque se a gente quer ganhar dinheiro, ele vai ter que fazer outra coisa, ele não vai se dedicar à ciência, meu Deus do céu, então, esse diagnóstico, já é assim, é a mentalidade dinheirista do brasileiro, é ela que está empurrando as pessoas para fora, tá certo, o Brasil não tem, é ambiente intelectual para essas pessoas, note bem, eu estou com 60 aninhos, eu vou contar uma coisa para vocês, eu, do ambiente brasileiro, desde a minha infância até hoje, eu não recebi o mais mínimo estímulo intelectual, só recebi estímulo para parar de estudar, mas era uma coisa terrível, desde a infância, quer dizer, existe um preconceito contra a pessoa de estudo, existe um preconceito contra o conhecimento, as pessoas riem na sua cara, querem te humilhar, tem gente que fica inibida, eu, graças a Deus, sempre pongo um cara de pau, então eu já mando tomar no cu logo, eu vejo que as pessoas mais sensíveis, mais tímidas, elas acabavam ficando complexadas por causa disso, eu não, se o senhor quer me deixar complexado, eu vou deixar ele complexado, eu não quero nem saber, pega a sua opinião a meu respeito e enfiar no cu, você está entendendo? Ora, eu sou mais, eu tenho meu lema, faz muito tempo eu adotei o lema do Dom Quixote, eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, então você, não adianta você querer me atribuir defeito que eu não tenho e me puxar saco por qualidade que eu também não tenho, eu sei exatamente o que que eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, qual é a minha capacidade e qual é meus limites, tá certo? Então, esses caras, vamos dizer que, esse jeito que é, o brasileiro adora deixar o outro complexado, tá certo? Agora, em mim essa coisa não pega, pegava quando eu era moleque, quando eu era burro, quando eu era adolescente, todo adolescente é um cretino, então logo, eu cheguei a idade madura e falei, vamos parar com essa porra, entendeu, agora, é isto que faz as pessoas inteligentes ir embora do Brasil, é essa falta de ambiente, se houvesse amor ou conhecimento, se houvesse seriedade nesse país, as pessoas consentiriam em ganhar menos, por quê? Porque elas não apenas amam o trabalho que estão fazendo, mas elas amam o seu país, elas querem ajudar o país, acontece o seguinte, o país só cospe em cima de quem quer ajudá-lo, o que que a gente tem que fazer, porra? Tem que ir embora mesmo, tá certo? Ora, eu não estou aqui nos Estados Unidos para ganhar mais, na verdade, estou até ganhando menos do que ganhava no Brasil, mas a gente vem aqui em busca de um ambiente intelectual mais respirável. Então, ai, 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 bom, vamos lá, agora tem aqui, o João Cláudio, me pergunta, ele faz duas perguntas, duas perguntas são muito interessantes. Primeiro, qual relação você vê entre o desejo mimético de René Girard e o orgulho na concepção cristã? Não aquele orgulho do senso comum, mas aquele que é considerado como origem do pecado. Olha, João Cláudio, durante o tempo eu achei que tinha alguma coisa que viria, mas depois eu observei o seguinte, que existe desejo mimético entre os animais. Eu sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro, e testei, quer dizer, um cachorro, você oferece um negócio para ele, daí ele não quer, daí oferece para outro cachorro, ele imediatamente passa a querer, entendeu? Então, eu falei, porra, isso aí é o desejo mimético do René Girard. Então, quer dizer, o desejo mimético tem uma origem animal, alguma origem animal, e eu acho que isso aí deveria ser estudado melhor, entendeu? Então, não pode ter uma relação entre isso com orgulho no sentido satânico, entendeu? Me parece que é uma coisa que vem da natureza, está certo? e que é mais ligada, vamos dizer, a burrice e uma espécie de, vamos dizer, de identidade nebulosa que o negro tem, quer dizer, ele não sabe direito o que é ele, o que é o outro, quer dizer, há uma baixa individualização, é apenas uma hipótese, eu não estudei o assunto com, não pensei nesse assunto com a atenção que ainda merece, não tive tempo para pensar nisso, mas eu acho que aqueles que são estudiosos do René Girard, eu não me considero um estudioso do René Girard, apenas um admirador, eu li todo o livro do René Girard, conversei com ele, fiz entrevista com ele, participei da mesma do Dona junto com ele, tenho a maior admiração, mas não me considero um estudioso, um especialista em René Girard, aqueles que são, então, vejam isso, observem esse fenômeno do desejo mimético entre os animais e vejam no que que isso pode alterar as concepções do René Girard, porque parece que o Girard considera o desejo mimético como uma coisa especificamente humana, e aqui tem uma prova experimental de que não é, a não ser que esses restos sejam pessoas, talvez seja o doutor Emir Sade sob outra forma, eu não os reconheci, mas a mim me pareciam que eram apenas os meus cachorros, agora, segunda pergunta aqui do João Cláudio, onde encontro referências da literatura enorme que dá indícios e provas de fraude intelectual de Marx, a que você se refere no debate com a Laura Café? Então, está aqui, ele cita a minha frase, os indícios, as provas da fraude intelectual de Marx são vastíssimas, é uma literatura enorme, infelizmente, essa literatura do Brasil é desconhecida, porque o ensino universitário aqui é nessa base, isso é redoma, você fica fechado dentro de uma redoma e só não pode saber nada do mundo exterior. Daí prossegue aqui o João Cláudio, estou muito interessado nela porque estuda em uma universidade pública, a Unicamp, a Unicamp é a universidade desse seu Quartim de Moraes, aquele palhaço vigarista, vigarista, está ouvindo bem o Quartim de Moraes, vigarista, mentiroso do caralho, que sai se alardeando que foi condenado por um crime e daí quando a gente acusa ele do mesmo crime, ele diz que a gente é caluniador, ora, vai pra merda, como é que um sujeito desse, esse cara não tem moral, você está dizendo, precisa ser instrutor de futebol e é professor de ciência política lá na Unicamp, parece que é chefe de departamento, isso é uma vergonha, porra, o cara, ele desde que ele existe, ele só trabalha pro partido comunista, ele só faz propaganda comunista, ele nunca leu nada fora disso, não tem nem cultura, Quartim, tu não tem capacidade, está certo? Agora, daí ele diz, não foi condenado por aquele crime, foi condenado por outro, por quê? Porque foi a organização dele que matou o capitão Schender, ele embora que era dirigente da organização, ele disse, não, não fui condenado por isso, fui condenado por outra coisa, ora, porra, mas foi você que ficou se gabando disso, aquela ação me rendeu dois anos de condenação, daí eu repito isso e a minha coisa é caluniador, caluniador é a puta que eu pari, você vagabundo, bom, mas isso é só, estou falando disso só para ter uma ideia do nível, do que se chama professor universitário no Brasil hoje, se é uma pessoa que eu não entregaria o meu cachorro para eles treinarem, não tenho confiança nem como treinador de cachorro, quanto mais como professor e professor universitário, se eu entrego o cachorro ele vai ensinar o cachorro bater carteira, cheirar a coca, daqui a pouco chega o cachorro drogado, porra, então vamos dar, então daí que prossegue aqui o João Cláudio, e muito aqui, muito pouco se ouve da crítica ao marxismo, a marca é claro, mas aí é o tempo do comunismo, é o tempo do estalinismo, o chefe da filosofia política não é esse quartinho de morais, que é um homem que puxa o saco de Stalin, ele gosta de Stalin, porra, você está entendendo? Ora, vá a merda, daí pede o João Cláudio algumas referências sobre essa questão da fraude intelectual de Marx, olha, existe fraude intelectual é um modo de dizer, porque uma coisa é, quando a gente fala fraude intelectual, é quando é, vamos dizer, uma fraude na concepção, isso não quer dizer um erro de concepção, uma coisa é erro, outra coisa é fraude, a fraude é quando você vê que o sujeito falseia propositadamente os conceitos que ele está usando para chegar a um resultado predeterminado, isso ele faz, agora, existe outra coisa que é a fraude material, e Marx faz as duas, então, vamos lá, com relação a fraude intelectual, sugiro que você leia o capítulo correspondente a Marx na History of Political Ideas de Erich Wörgen, que após demonstrar o que ele faz lá, como é que ele faz a maquiagem na filosofia de Hegel, está certo, para chegar a um resultado predeterminado, ele chama Marx literalmente de Intellectual Swindler, vigarista intelectual, ainda mais nesse sentido, existe o livro do Paul Johnson, Intellectuals, tem os intelectuais, que tem uma tradução brasileira pela editora Imago, os intelectuais, agora, indo mais para a fraude material mesmo, tem o livro do Nathaniel Weill, Weill, W-E-Y-L, Karl Marx, racist, Karl Marx, racista, então, está lá as inumeráveis demonstrações de racismo na obra de Karl Marx, que são encobertas pelos seus discípulos, seguidores de puxa-saco, chupadores de pica, peraí, tem alguém esperando, mas vou deixar acabar de ler a lista pelo menos, peraí, calma aí, então, depois, tem o livro do pastor Richard Wumbrand, Wumbrand, é W-U-R-M-B-R-A-N-D, o livro chama-se Marx and Satan, Marx e Satan, existe uma tradução, pelo menos parcial disto, pela, pela, pela entidade chamada Voz dos Mártires, aí em Paraná, no Brasil, mas se você botar ali no, no site www.bookfinder.com, bota lá, Richard Wumbrand, Marx and Satan, você vai achar, então, esse sujeito mostra, esse sujeito não, esse foi, esse autor que foi prisioneiro de campos de concentração comunista por 16 anos, tá certo, e foi, sofreu torturas horríveis, foi examinado por uma junta médica na ONU, com um exame de corpo de elite comprovado fisicamente a tortura, não é que nessas alegadas torturas, torturas aí de Guantanamo, que fazem torturas, nunca aparece um corpo de delito, não aparece um sujeito, está só com um machucadinho, com o dedo quebrado, com o olho roxo, com um hematomazinho de 3 milímetros por 3 milímetros, nunca aparece, agora, o Richard Wumbrand foi feito exame de corpo de delito por uma comissão na ONU, diante de representantes de todos os países, e foi comprovado que o sujeito sofreu torturas medonhas durante longo tempo, e ele quando saiu da prisão, ele quis saber por que que na prisão os guardas comunistas, os policiais comunistas, insistiam menos na propaganda anticapitalista do que na propaganda antireligiosa, ele falou, esse cara parece ter uma obsessão, e ele foi investigar isso aí, então, em primeiro lugar, ele descobriu que dos manuscritos de Karl Marx, guardados no famoso Instituto Marx Lennon de Moscou, só um terço tinha sido publicado, quer dizer, tem dois terços da obra de Marx que estão enterrados ainda, já é um mistério, e segundo, ele começou a rever a correspondência juvenil de Karl Marx, e descobriu que Karl Marx pertencia a uma seita satânica, isso é um dado de juventude, esse aqui já foi ocultado por todos os biólogos de Marx, mas acontece o seguinte, já tinha outra informação, já sobre Karl Marx adulto, já aos 50 anos, dado pela empregada dele, de que ele fazia uns rituais muito esquisitos na casa dele, que pela descrição não era rito judaico, não era rito cristão, não era rito musulman, era um outro treco esquisito, entendeu? Então, está aí, quer dizer, a biografia de Karl Marx é outra fraude. Também existe um livro importantíssimo, Leslie R. Page, Page, P-A-G-E, Karl Marx and the Critical Examination of His Works, onde ele vai examinar exatamente as falsificações de dados feitas por Karl Marx, está certo? Sobretudo a partir dos Blue Books, que eram os relatórios anuais do Parlamento Inglês, a respeito da economia britânica. Está certo? E, muitas das falsificações, Karl Marx obteve de Engels, do livro, A Condição da Classe Operária na Inglaterra, onde tem dois truosos, um chamado W.O. Henderson e o outro W.H. Shalom, H. Shalom, que publicaram a tradução inglesa, mais moderna, do livro A Condição da Classe Operária na Inglaterra, de Engels, mostrando que ali os dados eram todos de 40 anos atrás, mas oferecidos como se fosse daquela data. Então, quer dizer, a condição da classe operária na Inglaterra estava melhorando e o Engels maquiou tudo para que pareça estava piorando. E algo desse exame também existe no livro de F.FelixDavid, David, D-A-V-I-D, Marx as Politician, Marx como político. Então, fica aí essas dicas. O livro do Leslie Page, Karl Marx and the Critical Examination of His Work, foi editado em Londres em 1987. E o do Felix David, Marx as Politician, em 1983. O livro do Paul Johnson não precisa dar data porque tem a tradução brasileira, tem várias edições. History of Political Ideas do Eric Wegener foi editado pela Universidade do Missouri dentro da coleção Collected Works de Eric Wegener, que é uma coleção que todo mundo devia ter em casa. É um livro, olha, isso aqui é um fenômeno. Exatamente, ele é o anti-Marx, no sentido de que o Wegener é um absurdo de probidade intelectual. Ele começou a escrever History of Political Ideas, depois de ter escrito oito volumes, ele achou que o projeto tinha dado errado. Falou, não, isso aqui negócio não está bom porque o conceito de ideia política é meio embrulhado, não é assim. Tem que fazer outra coisa. Parou tudo, começou tudo de novo, outro projeto completamente diferente. Quer dizer, a mesma ideia, mas em outra clave que veio se chamar Order and History. Quer dizer, a gente tem aquele trabalho, trabalhera miserável, depois deixou tudo na gaveta, nunca publicou. Foi publicado agora depois de morto. E é uma obra-prima, quer dizer, aquilo que o professor jogou na gaveta era uma obra-prima. Então, eu acho que com essas dicas aqui, João Cláudio, você se vira. Agora, quem é que está aí na linha? Alô? 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 Sim. É Olavo? Sim, ele mesmo. Tudo bom, Olavo? Tudo bem, quem está falando aí? É Edna, eu sou uma paranaense paulista, é assim que eu digo. Não entendi o seu primeiro nome, por favor. Edna. Edna, tudo bem, Edna? Isso, tudo. Olavo, primeiro, parabéns pela tua postura, por ser essa pessoa linda, combatente da esquerda, tanto quanto nós aqui no Brasil. Obrigado. Uma parte bem pequena. Obrigado. Olavo, eu queria lhe fazer uma pergunta, talvez eu fuja um pouquinho daquilo que tu está explanando. eu queria que você me dissesse o que que você está achando do PT em conclamar agora esse plebiscito. Ricardo Berzoine foi eleito hoje novamente, tu está sabendo. E eles fazem uma pergunta... Estou sabendo agora. É, sim, foi eleito. E eles fizeram um formulário com a seguinte pergunta. O senhor aprova a convocação de uma Assembleia Constituinte soberana e específica para promover uma reforma constitucional no capítulo 4º da Constituição Federal? Qual é o capítulo 4º? Qual é o... Capítulo 4º da Constituição é aquele capítulo que diz assim, tem o parágrafo 5º que diz, o Presidente da República, os governadores de Estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ah, já estão querendo esticar, manter o Lula lá eternamente. Exatamente. O Lula lá é eterno. Então eu gostaria que você me dissesse o que você acha disso? Há a possibilidade disso passar? Eu acho que o Lula deve ficar lá eternamente. Eu já acho, desgraça pouco é bobagem. Pelo amor de Deus, o Lava nos deu uma lenta. Pronto, acabou. Você está brincando. Você está brincando. Ele quer ficar lá eternamente. Só que é o seguinte, ele é mais esperto que o Hugo Chávez. O Hugo Chávez faz essas coisas espetaculosas, ofende as pessoas. E o Lula vai devagarzinho, devagarzinho, vai enganando todo mundo. E ele vai ficar lá um tempão. Peraí, mas até quando? Eles vão rasgar a Constituição? Mas já rasga que tempo? Eles não estão nem ligando para esse negócio, pô. O PT já está acima do Estado brasileiro, está acima das instituições. mas ele faz o que ele quiser. Foi feito para isso. Vocês estudem o negócio do Antônio Gramsci e você vê que a técnica é exatamente essa. Sim, sim. De engolir o Estado. Agora, tem uma diferença fundamental entre o que eles fazem e o que o Chávez faz. Porque o Chávez vai de pé na cara. Agora, eles leram o Gramsci, estudaram direitinho. O Gramsci diz que as ações que vão transformar a sociedade do capitalismo para o socialismo não devem ser empreendidas diretamente pelo Estado. deve ser indireto. Então, você funda ONGs, você funda movimentos sociais, você funda todos esses instrumentos indiretos e age através deles. Então, ninguém percebe que aquilo é a ação do partido. É exatamente o que estão fazendo no Brasil. Então, é por isso que o Hugo Chávez quebra a cara na Venezuela, mas o Lula está indo... todo mundo adora o que ele faz. Quando aparecem essas coisas de corrupção, dá a impressão que todo mundo roubou e o Lula estava inocentinho lá no meio. Fizeram até a piada do... que a professora perguntou lá na aula quem foi o filósofo grego que só disse eu só sei que nada sei. E o outro falou foi o Lula, professora, só não sabia que ele era um filósofo grego. Grego. Boa, essa. Mas escute aqui, qual é o alento para o brasileiro, pelo amor de Deus? Olha, gente, a palavra é assim, coragem. Coragem, não dê moleza. Não acredite jamais na honestidade de seus interlocutores de esquerda. Homem honesto de esquerda é quadrado redondo. Ser esquerdista é ser vigarista. Olha, eu digo isso por experiência própria. Vamos dizer, porque até os cinco, até quase 50 anos de idade. Eu ainda pensava assim, não, eu tenho minhas divergências, mas ali estão pessoas honestas. E eu até acreditava nas fontes de informação esquerdista, tá certo? Sobretudo na grande mídia. Eu levava isso a sério, quer dizer, eu achava que uma coisa é a diferença de ideias, mas com relação aos fatos nós podemos aceitá-los como fonte. Graças a isso eu cometi injustiças tremendas. Por exemplo, eu acreditei naquele livro do tal do John Cornwell, do Papa de Hitler, que dizia que o Papa Pio XII tinha colaborado com Hitler, que se recusou a ajudar os judíos. Eu acreditei naquela merda toda. Era tudo, depois eu fui ver, era tudo mentira. Também tinha toda hora saído aquele negócio na mídia que dizia, Israel está fazendo genocídio contra os palestinos. Eu acreditei nessa porra e repeti 10, 12 anos atrás. Hoje eu vejo, mas que cretino. Hoje eu entendo que não é para acreditar numa palavra de esquerdista. Nunca, 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 nunca. Os caras são vigaristas viscerais. Digo isso não é por ter raiva deles, não. Foi a contra gosto que eu cheguei a essa conclusão, por experiência. Todas as informações que vêm de esquerdistas são mal intencionadas. Tem segunda, terceira, quarta e quinta intenção embaixo. É sempre assim. nunca ninguém na história mentiu como essa gente. Não é normal. Digo que nós nunca tivemos um governo tão corrupto. Esse é o governo mais ladrão da história humana. Com certeza. Não tem nada, olha, e de Amindadá era mais Tereza comparado com esses caras, porra. Está entendendo? O papadocco, o papadocco coraria de vergonha. Está certo? Mas me diz uma coisa, Olavo, a gente sabe que a maioria, 50, 60% da população brasileira, segundo os últimos dados coletados, está sobre o papadocco deles. Só tem o discurso deles, você não tem oposição. A oposição só faz crítica de detalhe. É só coisinha. Exato. O grande crime mesmo, que é a existência do Foro de São Paulo, essa parceria de mais do Baden. Mas o Foro agora, Olavo, eu digo assim que o Foro, antigamente, até, vamos colocar, um ano atrás, esse Foro, ele estava totalmente envolto numa nebulosa. Não se falava, ninguém se podia atacar. Mas agora, a partir do terceiro encontro dos petistas, agora, isso foi escancarado. o Lula, recentemente, também disse a mesma coisa. Então, agora, o Foro está aberto. Eu não sei por que a mídia não diz nada. Quer dizer, depois que o sujeito já cometeu a fraude, já ganhou, já ganhou o dinheiro, ele não precisa mais esconder. Exato. Eles já tomaram o continente inteiro. Agora, a culpa disso é desses diretores de jornais e TV no Brasil que ajudaram o cara a esconder. Seu Roberto Irineu Marinho, seu Otávio Frias de Oliveira, vocês estão todos culpados disso. Porque vocês impediram o exercício da democracia no Brasil. Não existe democracia sem livre acesso à informação. A democracia não é só, vamos dizer, esse esquema formal de eleições e partidos. Não. Tem que ser a livre discussão e o livre acesso às informações para que possa haver opinião. Se um dos lados controla o fluxo de informações, ele controla o curso dos acontecimentos. Tem que o outro lado saiba, isso é ditadura. Mas nós estamos vivendo um candidatador. Vocês são assassinos da democracia no Brasil? Otávio Frias Filho, você é um assassino da democracia no Brasil. Roberto Irineu Marinho, você é um assassino da democracia no Brasil. Você impediu que o povo soubesse os fatos para poder discutir porque nas duas eleições presidenciais, se o povo soubesse da existência do Foro de São Paulo e dessa parceria do Lula com o Farc e Mir, João votaria nele nem para a vereadora em São Tomé das Letras, nem para a vereadora em Guaranhuns. Ele está tentando agora, saiu uma agora que ele está tentando ser senador, está sabendo, né? O Lula, senador? É, que ele pretende, não por São Paulo, né, que o Sudeste, graças ao bom pai, ainda é um pouquinho mais politizado, mais pelo Nordeste, ele quer ser senador. A melhor coisa a fazer com o Lula é o seguinte, ele é de lá e deixa ele de senador vitalício, de maneira que ele nem precise comparecer nas sessões, ele preferia que ele não compareça mesmo. Não, eu prefiro que ele vá para Cuba. Isso, vai ser senador vitalício em Cuba, está aí uma boa ideia. É, o Fidel está morrendo, põe lá o Lula no lugar do Fidel. Exatamente. Ele não é filhote do Fidel. O que eu fico mais bravo não é que os comunistas sejam comunistas, a gente sabe que eles são assim mesmo, eles não têm conserto. Agora, e cara que não é comunista e colabora com eles, ou por dinheiro, ou por covardia, ou por comodismo, ou por interesse, esses é que são piores. Olha, Olavo, eu só sei que o Brasil chegou numa situação que eu jamais, você tem 60 anos, eu tenho 50 anos, e eu jamais imaginei vê-lo chegar aonde se chegou. Eu não consigo imaginar, eu que sempre fui um cara pessimista, eu sempre espero o pior, a coisa transcendeu as minhas expectativas, 50 mil brasileiros morrendo por ano assassinados. Isso é duas guerras do Iraque por ano. Exato. E o pessoal fica discutindo o quê? A CPMF, quer dizer, eles se preocupam tanto com o dinheiro, eles têm tanto amor ao dinheiro, agora 50 mil brasileiros por ano podem morrer e ninguém faz nada. Ora, existem 50, olha, fatos, 50 mil brasileiros morrem por ano. Fato número 2, maior parte disso é ligado a narcotráfico. Fato número 3, quem controla narcotráfico no Brasil é a Farc. Fato número 4, o presidente da República é um parceiro político da Farc. Esse presidente tem que ser tirado de lá urgentemente, tem que ir para a cadeia. Esse homem é um traidor do Brasil. Esse homem negocia em segredo com o Farc, com o Mir, com o sequestrador, com o narcotraficante. Ele confessa isso porque ele já não tem mais medo de ser punido. Exatamente, a impunidade venceu. Agora diz que tem forças armadas, cadê a honra das forças armadas? Que honra coisa nenhuma. Esse pessoal quer bater continência, quer pregar com decoração na dona Marisa, está certo? Absurdo. O que que fez a dona Marisa em benefício do país? Nada. Botou uma estrela lá no jardim do... Uma estrela vermelha no jardim do palácio? É isso que essa mulher fez? Não, ela ama tanto o país que ela pediu a cidadania italiana dela, não? Olha, basta isso. Basta isso, você vê. Isso já é uma... É cuspir na cara do país. Exatamente. Na cara do próprio marido. Olha, confio tanto na gestão do meu marido que vou arrumar uma cidadania extra pra dar no pé quando o negócio engrossar. Ele vai... O país, mas na Itália vai sobrar um pouquinho pra mim. É isso que isso me deu um limitivo quando ela pediu. Falei, quem sabe, ela já está antevendo alguma coisa e nós nos livramos deles. Pois é, vai embora pra Itália logo. Com certeza. Ressuscita Gramsci por lá, por favor. Na Itália ninguém mais liga pra Gramsci. O primeiro partido como o italiano já mudou de nome. É partido da esquerda, desembocada, qualquer... Então procure onde está o túmulo dele e se enterre por lá. Pois é. Olha, Olavo, adorei falar contigo. Muito obrigado. Eu espero de coração que o Brasil tenha, assim, que o Natal, que Jesus faça alguma coisa por todos, que ilumine a todos. Nós temos que rezar muito, mas o que nós mais temos que pedir é, Deus, nos dê coragem. Pra enfrentá-los. Faça que nós sejamos verdadeiros seres humanos, não lagartixa, tatubola, pra não falar viado. Tá entendendo? É verdade. Sem desdouro para os gays, porque tem muito... Eu já sei muito gay corajoso ao longo da história. Mas existe a viadagem moral, que é muito pior do que a viadagem anal. Você tá entendendo? É verdade. Esse aqui é o problema, a viadagem cerebral. É verdade. É porque o viado é o jeito que ele dá o rabo dele. Agora, esses caras dão o dos outros, eles dão o nosso, pô. Dão o nosso. É verdade. É verdade. Olha, querido, tudo de bom pra você. Muito obrigado pela sua participação. Que você persiga tudo aquilo que você tem feito até agora, que continue assim. Torcendo pelo Brasil de fora, claro, e nós aqui estamos na melhor das informações. Essa luz aí pra ver se pelo menos Deus perdoa meus pecados. Eu vou fazer todo o possível. Quando não der mais, eu digo assim. Eu vou fazer como você. Eu vou embora. Eu quero arrumar um pretexto para o Jesus Cristo e dizer alguma coisa a meu favor no vídeo final, né? Mas nós temos Jesus no coração. E se eles não nos tiram? Ah, não tiram. De jeito nenhum. Pode ter certeza. Beijo grande, meu amigo. A você também. Tchau, tchau. Vamos lá. Agora, olha aqui. Tem aqui no site do um rapaz chamado Rodrigo Silva Barros. Ele resume aqui uma notícia que saiu no World Net Daily. Ele diz que os ataques de Matthew Murray, 24 anos, organização Youth with a Mission, que é a igreja New Life na última semana em Colorado, indica que a hostilidade entre cristãos nos Estados Unidos atingiu um novo patamar. Murray, antes dos ataques, aparentemente deixou mensagem fora da internet, segundo o National Terror Alert. Ele dizia que, entre outras coisas, que odiava os cristãos e os culpava por todo o mal do mundo. e aí vai. Olha, isso aí é a décima vez que acontece ataque à igreja cristã por parte de pessoas que expressamente dizem que faz isso por ódio anticristão e isso aqui nos Estados Unidos não é considerado crime de ódio. Agora, se um sujeito mata um homossexual para roubar sem nem saber com o negro homossexual de imediatamente isso é hate crime, tá certo? Então, já dão a ideia de que é um genocídio homossexual. Agora, os cristãos estão apanhando pra caramba, toda hora levam um tiro e os caras vêm e ainda fazem um discurso anticristão e dizem não, vamos matar cristão mesmo, ainda dizem que matar todos, tá certo? E culpa por todos os males do mundo ainda sai livre pra caramba dizendo isso aí a igreja cristã é culpada de todos os males do mundo. Não está esse vagabundo desse Christopher Hitches, Richard Dawkins, esse Sam Harris, Daniel Dennett, Daniel Dennett e Hitches levaram uma surra do Dines de Souza nos debates, vocês procuram aí, tem no YouTube. Nossa Senhora, o Dines de Souza é um sujeito assim, ele é pequenininho, é um homem verde porque é indiano, então é uma pessoa que não, vamos dizer, fisicamente ele não atrai atenção, ele parece uma, parece um brasileirinho, né? E chega lá e pega aqueles camaradas solene, o Hitches é um inglês todo solene, então o Daniel Dennett é um gordão enorme, parece Papai Noel, e chega aquele baixinho lá, estraçalha com os fulano, é uma delícia você ver, até ele trata as câmaras com muita educação que não merecem. Agora, aqui também estão votando aqui uma lei de que se você der umas palmadas na bunda do seu filho, você vai para a cadeia, já tem essa lei no Brasil. Eu disse, olha, quando votaram essa lei, eu disse que os deputados, do senador votaram em causa própria, porque eles, né, ficaram sabendo que a mãe dele está descobrindo tudo o que eles estavam fazendo, as vigarinhas que eles estavam fazendo, ficaram com medo de levar as palmadas na bunda, e diziam, vamos fazer uma lei proibindo isso, tá entendendo? E fizeram e proibiram, então agora não pode mais dar, né? Será que não pode dar palmadas na bunda das crianças? Daram dos deputados, tá entendendo? Olha, no meu filho não posso, mas na sua bunda eu posso. Agora, que coisa, você vê que, esse pessoal não tem vergonha mesmo, os comunistas sempre foram especialistas em inventar entidades de fachada com aqueles nomes comoventes, eram nomes tão humanitários que você só de ler o nome da entidade você já chorava, mas inventaram um agora que é insuperável, que se chama Comitê de Defesa da Humanidade. Isso quer dizer o seguinte, eu suponho que a Terra esteja sendo invadida por extraterrestres, então temos que defender a humanidade como um todo contra essa ameaça externa, né? Porque até hoje a pessoa defende uma parte da humanidade contra a outra parte, mas não, isso aqui defende a humanidade, né? Agora, defende a humanidade contra quem? Enquanto você vai ver, não é toda a humanidade, não, né? Aqui, o presidente de honra é o Oscar Niemeyer, veja aqui, depois tem Cecília Conde, e até o Ledo Ivo entrou, Ô Ledo Ivo, tu não tem vergonha, rapaz! Pô, tu tá com 80 anos, tu é um excelente escritor, eu tenho o maior respeito por você, você entra nessa putaria comunista, você acha que você ainda precisa disso? Você já tá na academia, você já é uma glória, você não tem mais nada que puxar saco de ninguém, porque não vai me dizer que tu é comunista, sinceramente, claro que não, né? Agora fica puxando o saco, é só pra garantir tua posição, mas tu não precisa mais disso, né? Agora, aqui no meio, esse Comitê de Defesa da Humanidade tá aqui defendendo Cuba, né? dizendo que o Comitê pergunta como o Washington fala de direitos humanos, liberdade, dignidade, num mundo onde milhões de homens vagam como marginais perdidos em busca de um teto ou de pão para saciar a forma. Sim, só que metade desses homens estão na China, porra! O que é que os Estados Unidos resolvem o problema da China? Os Estados Unidos já tá botando dinheiro lá que não acaba mais? Os generais chineses enfiam tudo no bolso, somem, e o chinês que eu tô passando fome, olha, leia o livro do Gui Sormann, acabou de sair pela E-Realizações, O Ano do Galo, Verdade sobre a China, tá certo? Ele diz coisa aqui que até eu já sabia, na China tem cinco cidades prosperando, o resto é uma miséria incomparável, tá? Quer dizer, os Estados Unidos agora são responsáveis pela miséria que esses filhos das putas desses comunistas fizeram na China, porra! Olha, ninguém na história humana conseguiu matar tanta gente de fome quanto o regime comunista, mais ainda, ninguém matou tanto os comunistas quanto os comunistas. Você faz a lista aí, quantos comunistas foram mortos por regime de direito, não dá um milésimo do que foi morto por Mao Tse Tung e Stalin, porra! E o próprio Fidel Castro. Agora, aqui o comitê dos Estados Unidos está aqui, presta atenção, colonizaram, exploraram, invadiram, disseminaram enfermidades, exterminaram nações inteiras, cate uma, eu cito várias, a Ucrânia foi destruída totalmente, a cultura ucraniana e a Ucrânia foi destruída totalmente pelos soviéticos, o Tibete destruído pelos chinês, porque hoje tem mais soldados chineses do que tibetanos na capital, destruem com impunidade patrimônios históricos, vai ver o patrimônio histórico do Tibete, vai ver o que fizeram no Afeganistão, eles acusam, é aquele negócio do Lênin, acusam do que você faz, xingam do que você é, olha que membro dessa merda desse comitê, vocês são um bando de mentirosos, vigaristas, filhos da puta, isso que vocês são, não vem dizer que é uma questão de divergência de ideias de que eu devia ser educado, isso não é divergência de ideias, não é divergência moral, eu tenho vergonha na minha cara e vocês não têm, vocês sempre viveram disso, vocês ganham um montão de dinheiro, tá certo? Vendendo, proxenetando aí os pobres, tá entendendo? Ora, que coisa! Tem mais alguém na linha, vamos lá, atendeu o último porque tá quase no fim. Alô? Alô, Olavo? Sim? Olavo, é o Renato de São Paulo? Tudo bem, Renato? Olavo, eu queria fazer uma pergunta, só tem uma coisa que tá, tá meio que escondida ultimamente, mas parece que tá crescendo, entendeu? Junto com esse, é o de MST, que é o movimento mundo, né? No Brasil. Eu queria saber por que desse óbvio tão grande desse pessoal? Olha, item 1, item 1, nós temos que parar com essa coisa de dizer que o branco europeu é escravizador e os negros, coitadinhos africanos são escravizados. Oito séculos antes do primeiro português embarcar em Portugal, uma leva de muçulmanos, incluindo uns 20 ou 30% de negros entraram na Europa e escravizaram um bando de gente, escravizaram muito mais gente do que o europeu jamais escravizou. Segundo, jamais fizeram um movimento abolicionista, jamais se preocuparam com a sorte dos escravos. A única civilização que se condoeu dos escravos e fez algo por ele foi a nossa civilização judaico-cristã. Então, esses caras não têm autoridade moral para falar. Não vem se fazer de coitadinho, não. Ah, tu foi escravizado pelo português? É porque teu bisavô, teu tetravô, entrou em Portugal, Espanha, Itália, França, escravizou algum europeu lá oito séculos antes. Então, quer saber de uma coisa? Não tenho dó de você, não. A escravidão tinha sido abolida já na Europa. Fazia quatro séculos não tinha um escravo na Europa. Entraram os muçulmanos lá e escravizaram um bando de gente. E pior, tem toda uma conspiração acadêmica para não falar desse assunto. Hoje começam a sair finalmente livros. Um pouco aqui, um pouco ali, a verdade começa a aparecer. A verdade é que os historiadores sempre souberam, mas que não podem falar. Então, primeiro, esse estereótipo de que vocês são os coitadinhos é mentiroso. Está certo? Vocês começaram a escravizar os outros muito antes. E continuaram depois. Porque no Sudão você tem escravo até hoje. E, Olavo, esse movimento quilombola, a gente tem alguma coisa a esperar de sério para o Sudão? Isso aí é uma sacanagem. Quer dizer, olha, quilombola, eu também quero ser quilombola, porra. Você está entendendo? Chego lá, eu vejo uma casa bacana, tipo casa da Dinda. Chego lá e falo, tem piscina, tem cachoeira, tem não sei o que. Daí eu olho aquilo, já vislumbro aquilo, cheio de mulher pelada, champanhe, etc. Fala, eu quero. Então, eu digo, aqui tem um quilombola e era do meu avô. Prova. Está aí a minha declaração. Minha declaração vale como prova segundo essa merda dessa lei assinada por outro vigarista que é o senhor Luiz Inácio. E pronto, fico eu com a casa da Dinda. E se o senhor diz, o senhor está muito branco, o senhor tem o olho azul, e fala, o senhor não tem nada a ver com isso. Eu estou declarando que eu sou afrodescendente. Qual é a prova? A prova é a minha declaração. Então, duas declarações. Eu afirmo que sou afrodescendente, ninguém pode dizer não. E afirmo que o quilombo era meu, também ninguém pode dizer não. Isso aí é uma putaria. mas acho que vai chegar a ver se alguma coisa pega o próprio do... Mas não tem prática, sim. Eles já estão pondo. No Estado do Espírito Santo já estão tomando tudo quanto é. Terreno, casa, prédio, lá está uma festança. Agora acontece, só tem um pequeno problema. Realmente, metade da população brasileira é o afrodescendente, como se diz. Metade. Então, quer dizer, não vai ter quilombo suficiente para todo mundo. Porque aí se fala que negro e descendente de negro é minoria no Brasil, minoria é o caralho, é metade. Está certo? Agora, e da outra metade, como é autodeclaração, metade da outra metade também vai dizer que é preto. Porque olha aqui, eu, está certo? No meu primeiro casamento, minha mulher era uma mulata, então a gente tem filho cabelo pichainha. Agora, nasceu assim, nasceu tudo com a mesma carinha, mas dois nasceram mais escurinho e dois nasceram mais loirinho. Está certo? Então, você não sabe quem é quem ali, você está entendendo? Então, se chega a minha filha mais velha, por exemplo, tem cabelo até loirinho, eu sou afrodescendente, e é mesmo. Agora, tem muito picareta que não é afrodescendente de coisa nenhuma, chega lá e diz quem é, quem é que pode dizer que não? Até eu, né? Chega lá o sujeito, olha aqui, eu sou, não é? estou dizendo que é preto e pegando um quilombo para ele. Isso é uma palhação. se você era vestido em último instante, você fala em afrodescendente em Portugal, você tem o tribo da África subsistariana, coisa do Israel, que embate em Portugal dois, seis, sete, sete, sete. Não te ouvi, houve uma interferência no som, não te ouvi. Explica de novo. Falei que existe afrodescendente que for de bem, até os portugueses são afrodescendentes. Mas claro! Os afrodescendentes do Parval invadiram em Portugal. Diz que a humanidade começou na África, rapaz. É certo? Então, sangue africano, todo mundo tem um pouco. tudo isso aí é uma palhaçada. Agora, eles fazem porque é uma palhaçada. Note bem, isso é uma técnica psicológica. Você faz uma coisa absurda e obriga o sujeito a aceitar o absurdo e ainda tem que fazer cara de respeitabilidade. Você tem que fazer cara que a coisa é séria. Isso desmantela a mente do outro, desmantela a psique, desmantela a inteligência. Eles já fazem propósito isso aí em engenharia comportamental. Vamos fazer uma lei bem absurda, está certo? E vamos expor aquilo como se fosse uma coisa seríssima. E quem não gostar, a gente manda para a cadeia. Então, é a técnica da rainha de copas, você está entendendo? É a lei absurda que ela impressiona e ela é obedecida por ser absurda. Tudo isso é de uma malícia, de uma maldade psicológica fora do comum. E aquela funcionando também porque a pessoa procura um... Te aproveito disso, não é? Quem que trouxe? Um... Quem que trouxe? Quem que trouxe? Quem que trouxe? Quem que trouxe? Não tem nada. Muito obrigado pela sua participação. E com isso já estamos aqui, né? Tem... É... Olha aqui, só para terminar, aqui saiu uma pesquisa, está no World Net Daily. The Danger of Gun Free Zones, o perigo das... das áreas livres de armas, né? Olha, as áreas onde as armas são proibidas é a maior concentração de homicídio em massa que existe. Quer dizer, edifícios oficiais, hospitais, lojas de conveniência, estudo de TV, cadeias de restaurante, esses lugares são preferidos pelos... pelos serial killers e assassinos em massa, eles vão lá porque eles sabem que não tem ninguém armado lá. Vê se vai entrar alguém na Assembleia da National Life Association. Ninguém vai lá, porra, porque o primeiro tipo que você desce leva 20. Né? Então é aí. Bom, gente, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado.